Que benção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda ao Manai News, hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023, a partir de agora vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas, nas igrejas Cristã Maranata, pelo Brasil e também no exterior. Mas irmão Jorge, peraí, ontem foi feriado, não teve o Manai News, vou te explicar, fique com a gente porque a partir de agora, a partir de agora o Manai News está entrando no ar. Pois é, ontem não teve o Manai News, mas nós estamos aqui, ontem foi feriado, dia 1º de maio, mas você é claro vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no Brasil e no exterior e também sobre a região sudeste, hoje aqui no Manai News. Não se preocupe se você enviou o evento para nós, para a nossa produção, nós, é claro, nós estaremos juntos aqui mostrando para você. E tivemos a nossa edição, é claro, do Seminário de Pastores, que aconteceu no Manai de Cariacica, mas hoje nós vamos apresentar aqui o Manai News, as notícias de toda a região sudeste e também do exterior. E nós já começamos falando sobre o Seminário Especial que foi realizado ontem no Manai de Cariacica, na Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, transmitido para todo o Brasil e também para o exterior. Aulas direcionadas para pastores e obreiros e também para todos aqueles que auxiliam os ministérios, foram dadas e transmitidas a partir daquele Manai que fica na Grande Vitória, como já mencionei aqui, no Estado do Espírito Santo, onde temos ali uma estrutura para a transmissão remota. Irmãos e pastores de todo o Brasil e também no exterior assistiram a este evento. Agora nós vamos para o município de Fundão, que fica na região norte do Estado do Espírito Santo, onde a Igreja Cristã Maranata fez 42 anos desde sua consagração. Foram realizadas ali serenatas, convites e evangelização e um culto especial de glorificação a Deus por este momento. Uma grande bênção para os irmãos dessa região. Um abraço aos irmãos aí de Fundão. Agora vamos para o Maraim de Vidreira, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde foram realizados ali um encontro especial com batismos e levantamentos para o Diaconato, com a participação de 1.300 irmãos da região. Glória a Deus pelo crescimento da obra nessa área, hein? Um culto especial de ceia foi realizado na Igreja Maranata do bairro Prolar, que fica em Cariacica, sede aqui no Estado do Espírito Santo. Neste culto, houve ali um levantamento de servos para várias funções da Igreja. Que bênção! Em Passos de Minas, no Estado de Minas Gerais, também houve ali uma ceia de glorificação ao Senhor por todas as grandes bênçãos recebidas pela Igreja. Ainda no Estado de Minas Gerais, na cidade de São Roque de Minas, foi realizada ali a primeira edição do projeto Evangelho Sem Fronteiras. A evangelização se deu durante o dia e à noite muitos visitantes estiveram presentes ao culto. Este projeto é uma bênção em todas as áreas onde é realizado. E os irmãos de Cachoeiro de Itapemirim, aqui no sul do Estado do Espírito Santo, enviaram um vídeo falando sobre o Evangelho Sem Fronteiras que aconteceu lá. Vamos conferir? Irmãos, a Pai do Senhor Jesus, estamos aqui na Praça Gerônimo Monteiro, com alguns dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras. O Senhor havia nos orientado a que fizéssemos esse trabalho evangelístico nessa manhã. O Senhor nos deu dons espirituais, mostrando que nós estaríamos aqui e o Senhor enviaria as vidas até nós. E assim aconteceu, muitas pessoas foram tocadas pelo Senhor, como os irmãos verão nas imagens, nos vídeos que foram captados, tudo feito para a glória do Senhor. Tivemos também um trabalho de acessibilidade maravilhoso. A irmã Cíntia do Zumbi estava aqui com a Michelle, que é uma surda lá da igreja do Zumbi, e fizeram um trabalho aqui de acolhimento para a glória do Senhor. Foi uma bênção, e nós estamos muito felizes por esse trabalho. A Pai do Senhor! A Pai do Senhor! Glória a Deus! Um nosso grande abraço para os irmãos aí de Cachoeiro de Itapemirim. Agora vamos para Minas Gerais, na cidade ali de Formiga, Alô Formiga, onde os nossos jovens também fizeram um trabalho de evangelização com muitos frutos. O mesmo trabalho também foi realizado em Vargem Bonita, em Itaú de Minas. São os nossos jovens do estado de Minas Gerais trabalhando firme aí, realizando a obra do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus por esse trabalho dos jovens, hein? Ainda em Minas Gerais, você vê agora aí as imagens das visitas realizadas dos jovens como parte da programação especial do mês de abril. Também houve ali um levantamento para diaconato em um culto especial, um culto de ceia, com a participação especial dos jovens ali na cidade de Pedreira, no estado de Minas Gerais. Glória a Deus! Agora vamos, atenção, hein? Vamos dar um passeio pelo estado do Rio de Janeiro, em Montondo, ali em Montondo, no estado do Rio de Janeiro. Uma vigília foi realizada com a participação dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras e também dos nossos irmãos do Semente Preciosa. Finalizando o mês os jovens e glorificando ao Senhor pelas vitórias na evangelização. Aleluia! Em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, uma evangelização foi realizada. E nessa evangelização, a mensagem do último evento, Trombetas e Festas, foi transmitida para os presentes. Após o culto, os visitantes foram assistidos. E a segunda grande evangelização foi realizada em Viçosa, Minas Gerais. O evento aconteceu no Centro de Convenções da Universidade Local e, por ter recebido pessoas de diversos países, teve ali, ó, tradução para os idiomas em inglês e espanhol e mais de 1.500 pessoas estiveram presentes. E o nome do Senhor Jesus, olha, o nome do Senhor Jesus foi glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora nós vamos para o estado de Goiás. Na cidade de Anápolis, uma reunião especial para os jovens foi realizada. Muitas experiências foram vividas ali, glória a Deus. E dois eventos foram realizados em Niterói, no Rio de Janeiro. O primeiro foi uma reunião de obreiros, que foi feita ali na Igreja Cristã Maranata Central daquela cidade, com a participação de centenas de obreiros e também um compartilhamento ali de testemunhos dos trabalhos com jovens. O outro evento foi no culto de abertura do projeto Semente Preciosa, naquela mesma região que aconteceu na Igreja Maranata, Ilha da Conceição. Vamos falar agora de dois eventos realizados aqui no estado do Espírito Santo. O primeiro foi um seminário especial no Manaim de Terra Vermelha, conhecida ali como a Região 5. Isso mesmo, este Manaim fica no município de Vila Velha e reúne um grande número de irmãos daquela área. O evento foi uma bênção, viu? E contou ali com a presença de pastores do presbitério. O segundo evento foi um seminário para jovens na cidade ali de Aracruz, que fica no norte do estado do Espírito Santo. Pastores do presbitério também, é claro, dirigiram ali pra lá, se dirigiram pra lá pra dar aulas para o grupo de jovens. O evento também marcou a história daquela área. Louvado seja o nome do Senhor! E agora vamos para o exterior, hein? Vamos agora para o exterior com os nossos correspondentes. Começando pela América do Norte, onde a nossa irmã estará falando conosco, a nossa querida irmã Isabela Peuta. Isabela, a paz do Senhor Jesus, conta pra gente as informações aí dos Estados Unidos, América do Norte. Com você, minha irmã! Olá, Jorge! Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! O encerramento do mês de evangelização dos jovens tem sido marcado por experiências maravilhosas aqui na América do Norte. No Canadá, a ICM de Ottawa realizou cultos evangelísticos e os jovens descreveram a alegria de visitantes e membros que sentiram a presença do Deus vivo. A jovem Rebeca Cavalcanti nos enviou um breve relato desta bênção. Peace to the Lord, brethren! Tonight we had a special service here in our Ottawa Church for the youth. And I wanted to share how amazing it was to have these visitors and youth here with us tonight. Because we all received a great blessing and a type of happiness that only comes from God. I wanted to also share that as soon as the service began, I felt happy and safe because I felt his presence here with us tonight. Peace to the Lord to all! Antes do culto, o pastor Renato Rotti e dois diáconos da igreja de Ottawa fizeram uma visita a uma família egípcia que vem de uma religião tradicional ortodoxa daquele país. O Senhor falou profundamente aos seus corações através dos dons espirituais, revelando segredos jamais contados. Houve um grande quebrantamento e toda a família aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Glórias a Deus! As nossas orações são para que eles continuem neste caminho. O culto de encerramento do mês de abril também marcou os jovens da ICM de Ajax, que fica na província de Ontário. Ao final do culto, uma visitante quis dar os testemunhos do que ela viveu. Este é o segundo culto que ela participa e o Senhor tem falado ao coração desta jovem. Brethren, peace of the Lord, we just finished our service here by the end of the month of April. We had in our church in Ajax a special youth service. Peace of the Lord, it's at the end of the month and we received a great blessing. The Lord fulfilled all his promises. Amen. Amen. Em Toronto, os jovens participaram de uma vigília no sábado. O pastor Cesario Souza disse que o Espírito Santo encheu a igreja. Um casal que estava visitando se quebrantou de maneira especial e expressou o desejo de permanecer no nosso meio. O culto em Toronto se encerrou com o levantamento de mais um servo para o diaconato, uma grande bênção para a igreja local e para a obra no Canadá. Os ungidos Lucianderson Ferreira e Sérgio da Silva também participaram deste culto. Nos Estados Unidos, o domingo foi de festa na ICM de Newark, na Nova Jersey, com o batismo de dois jovens e de duas senhoras na igreja que está sob o ministério do pastor Nairon Pimentel. Entre os que desceram as águas, mãe e filha são fruto dos trabalhos recentes de evangelizações, incluindo o culto especial Trombetas e Festas do ano passado. O senhor prometeu salvação de mais vidas e houve grande alegria entre os irmãos. Os pastores Gilton Rodrigues e Jairo Oliveira auxiliaram no culto de batismo, que contou ainda com a presença de irmãos de Nova York e da Filadélfia. Aqui em Massachusetts, a festa da salvação também marcou a ICM de Málvore, sob o ministério do pastor Edneide Oliveira. Pelo ato do batismo, dois jovens e uma senhora declararam publicamente que agora são novas criaturas em Cristo. O pastor Edneide destacou a experiência da senhora, que se definiu no primeiro dia que entrou na igreja para a Escola Bíblica Dominical e ouviu a voz do senhor. Ela saiu da EBD maravilhada com o que viu e ouviu e disse que em toda sua vida ela jamais havia recebido tais ensinamentos na denominação que frequentava. Desde o primeiro culto, ela tem testemunhado dessa obra maravilhosa e do tesouro que ela tem descoberto na Palavra de Deus e participa ativamente dos cultos e atividades da igreja. Após o batismo, a congregação participou de uma ceia, Glórias a Deus! Na ICM de Úster, dez jovens da igreja local integraram uma caravana de visitas do Evangelho Sem Fronteiras no final de semana, acompanhados pelo ungido Marcos Paulino. 14 jovens e mais uma família receberam as visitas. A caravana passou pelas cidades de Úster, Westboro, Leomester e Fitchburg. Deus falou profundamente a uma jovem que voltou para a presença do Senhor. Ela sentiu o amor do Salvador e teve a certeza de que quer se batizar. Essa foi só uma das muitas experiências dessa caravana. Que bênção! A ICM de Úster está sob o ministério do pastor Samira Abasob. E na semana passada, a Igreja Cristã Maranata foi convidada para abrir a formatura da Academia de Polícia da Faculdade Queen Siegman, em Worcester. Um dos nossos irmãos que estava se formando sugeriu à turma esse momento de oração em glorificação a Deus e para que o Senhor possa guardar os futuros policiais. Os pastores Donald Pelto, Ednei de Oliveira e Samira Abasob estiveram presentes. E Jorge, na próxima semana, vamos compartilhar aqui a consagração da ICM de Tampa, na Flórida, mais batismos e grandes experiências que o Senhor nos tem concedido. A paz do Senhor Jesus! Obrigado, Isabela, pelas informações. Um abraço aos irmãos aí do exterior. E agora nós vamos chamar os nossos correspondentes do Sudeste. Não acabou não, tem mais! Manaí News! Começando pelo estado de Minas Gerais com o nosso querido irmão Marcelo Rosa. Marcelo Rosa, conta pra gente as notícias aí de Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Manaí News. Nós estamos aqui mais uma vez nesta terça-feira, onde vamos trazer um resumo dos eventos que ocorreram nas nossas igrejas aqui no estado de Minas Gerais, na nossa região. E ontem estivemos na Igreja Central 2, que estava aberta para que os irmãos se reunissem para participarem do seminário de pastores, diáconos e obreiros. Vamos ouvir algumas entrevistas que fizemos ali com os irmãos. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui acompanhando o seminário para pastores, diáconos e obreiros, aqui em Governador Valadares, Minas Gerais, na Igreja Central 2. E já para contextualizar aquilo que temos recebido como ensino, aqui através das aulas, onde ouvimos que o ministério é maior do que a vida. E com isso, nós estamos aqui, do lado do nosso irmão, Manuel Oliva, que é um pastor jubilado. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Fale para nós um pouco desse momento do ministério na vida do Senhor. O ministério realmente é um ministério maior do que a vida, porque nós já vivemos há 48 anos nesta igreja. E o Senhor tem nos abençoado grandemente, já tem usado as nossas vidas. E nós, trabalhando nessa obra maravilhosa, já conseguimos falar para muitas pessoas que necessitavam de uma grande salvação, de uma grande experiência com o Espírito Santo. Realmente, esse ministério é maior do que a vida. E por isso que nós estamos, como pastor já jubilado, estamos ali ajudando a igreja Esplanadinha, perto da minha casa. E o Senhor realmente tem nos abençoado, abençoado a minha família. E o nome do Senhor tem sido exaltado no nosso meio, porque é um Deus maravilhoso, é um Deus único, que tem que cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui agora com o João, que é obreiro ligado a esse ministério e que está assistindo a igreja no município de Santa Efigênia de Minas. João, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Fale para nós um pouco dessa missão de estar ali representando o ministério naquela cidade. Bom, é uma satisfação para nós, né? Eu como obreiro, na casa do Senhor, estamos aqui no Ministério do Pasto Alderson, interligado ali em Santa Efigênia de Minas. Estamos vivendo uma experiência a cada dia com o Senhor, ali naquela cidade, né? O trabalho que a gente tem feito ali tem gerado muitos frutos, né? E o nome do Senhor tem sido muito glorificado ali, né? Hoje nós estamos aqui, né? Na Igreja Central 2, nesse seminário, aprendendo muito do Senhor aqui, né? Sobre a doutrina, a palavra que é trazida para nós e é um ensino para nós como obreiros da casa do Senhor e nós temos aprendido muito isso com o Senhor. Um grupo de jovens de Valadares foi a São Férex de Minas e na cidade foi realizado um trabalho de evangelização pelas ruas. O louvor ao nosso Deus foi entoado nas ruas e praças, enquanto os convites e assistências eram realizadas. Portas se abriram para o louvor e os irmãos oraram, convidaram e no culto à noite, onde o Espírito Santo edificou a igreja com jovens e famílias, que receberam a evangelização e aceitaram o convite para participarem, pela primeira vez, de um culto na nossa igreja em São Férex de Minas, que está sendo assistida pelo ungido Beraldo. Louvado seja o nome do Senhor! Trabalho de evangelização com outro grupo de jovens, agora na cidade de Divinolândia de Minas. Igreja do Ministério do Pastor José Ramos, assistida pelo ungido Thieres. E os jovens saíram pelas ruas cantando louvores, convidando, visitando familiares da igreja. E durante o início do culto, alguns jovens ainda convidavam vidas que passavam na frente da igreja. Muitos aceitaram e participaram da entrada da igreja, pois já estava cheia de vidas que estavam visitando naquela noite. E foram mais de 100 pessoas participantes, sendo mais de 40 visitantes. A igreja foi edificada e o nome do Senhor foi glorificado. Tivemos um culto especial na igreja de Chonim de Baixo, Ministério do Pastor Carlos Roberto. Um grupo de irmãos que foram para a realização deste culto, que recebeu 140 participantes, sendo 75 visitantes. Vamos ver alguns depoimentos. A paz do Senhor, irmãos. Nós tivemos um culto especial aqui na igreja de Chonim de Baixo, que é distrito de Governador Baladares. Um culto em glorificação ao nome do Senhor, pelo menos aos jovens. Foi uma grande bênção. Muitos dons o Senhor mostrou. Tivemos várias experiências na assistência aos irmãos que se identificaram com os jovens. Principalmente o Senhor mostrou três jovens que estavam desviados do caminho. E hoje eles estariam fazendo um novo pro Senhor. E o desejo desses jovens é brincar, voltar para a presença do Senhor. E continuar nessa caminhada, rumo à eternidade. Para eles ouvirem o nome do Senhor deles, serem chamados pelo Senhor Jesus, para ele orar com o Senhor na glória. Olá, paz do Senhor. Meu nome é Ana Níbia. Estamos aqui na igreja de Chonim de Baixo, no centro de Baladares, onde acabamos de participar do culto do ensinamento do mês de jovens, onde o Senhor apelou grande mês. A igreja de Santa Maria do Soaço e do Pastor Sostene Sobrinho se reuniu para uma vigília de oração e foi um momento de grande renovo em que o Espírito Santo visitou os irmãos naquela noite. Na ICM da Pedreira, em Minas Gerais, do Pastor Miguel, foi realizada uma ceia com os jovens, onde o Senhor abençoou a igreja com o levantamento de um diácono. Agora vamos para Coronel Fabriciano. Na igreja, caladinho de baixo, foi realizada uma evangelização com a caravana evangelística que começou na madrugada do sábado, com 64 pessoas, 24 famílias assistidas e evangelização pelas ruas. E no culto, naquela igreja, tiveram 156 participantes, sendo 76 visitantes. Glória a Deus! Vamos agora para uma vigília que foi realizada na ICM Parque das Águas, em Ipatinga, que fez parte do preparo para a grande evangelização no Polo Bom Jardim, que começou com a madrugada para o preparo dos jovens. E saíram, assim, os valentes daquela igreja para uma tarde de evangelização com todos os jovens, onde foi feita a entrega dos convites. E tivemos também um trabalho de acessibilidade, onde receberam da parte do Senhor muitas experiências. E no culto à noite, que foi realizado em uma quadra de esportes do bairro Bom Jardim, foram recebidas mais de 800 pessoas. E foram muitas as experiências dos participantes com a visitação do Espírito Santo naquele lugar. O Senhor deu uma grande benção e edificou as igrejas daquela área por este privilégio de louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Agora outra evangelização em Ipatinga, na Igreja Vila Celeste II, do pastor Dauroni. Vemos os nossos irmãos pelas ruas louvando o nome do Senhor e convidando a todos para uma tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor! Jorge, esta foi a nossa participação no Manaí News de hoje. E assim, nos despedimos dos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Muito bem, vamos dar sequência aqui. E agora, atenção, hein? De Minas Gerais, nós vamos para onde? Vamos agora para a região sul-fluminense, começando aí com Barra Mansa, nosso irmão Marco Lacerda. Marco Lacerda, quais as notícias aí da sua região, Marco? Pai do Senhor Jorge e demais irmãos que nos acompanham aqui no Manaí News, vamos trazer informações da área de Barra Mansa, que faz parte da região sul-fluminense 1, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar falando da realização de uma madrugada online do grupo Servas em Oração, aqui da área de Barra Mansa. As irmãs se reuniram às três da manhã para intercederem pelos motivos das igrejas e demais motivos revelados pelo Senhor. Essa madrugada tem sido uma grande bênção e as nossas irmãs, como intercessoras do Senhor, têm desfrutado de um momento de profunda comunhão e de experiências na presença do Senhor. Nós convidamos o pastor Vinícius, que irá falar para nós um pouco sobre este trabalho. Pai do Senhor, pastor Vinícius. Pai do Senhor, irmão Marco, Pai do Senhor, irmão Jorge, é um prazer estar falando com os irmãos, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui no Manaí News. Nós estamos aqui para falar a respeito do trabalho que nós temos realizado aqui na área de Barra Mansa, um grupo de oração de senhoras, Servas em Oração. Um grupo de senhoras que foi levantado para estar orando ao Senhor. Orando ao Senhor pelos motivos que o Senhor mesmo tem orientado, que tem se levantado no meio das igrejas, as necessidades aqui da nossa área e também de toda a obra. As irmãs fiéis têm pagado um preço ao Senhor, têm estado aos pés do Senhor e muitas bênçãos o Senhor tem realizado no nosso meio através das nossas irmãs. É um trabalho que é feito periodicamente, nós temos madrugadas, às três horas da manhã, online com as irmãs. Nós temos vigílias presenciais, vigílias online, assistências aos necessitados, enfermos em geral, que são assistidos pelas nossas irmãs. Essas irmãs estão aos pés do Senhor. Nós temos colhido grandes frutos e benefícios do Senhor através desse trabalho. Amém? O Senhor abençoe a todos. Prazer em estar com os irmãos aqui neste Manaí News. A paz do Senhor Jesus. Dando continuidade, a Igreja do Belmonte realizou um trabalho de evangelização e assistência em alguns lares, onde destacamos um fato interessante. Uma vizinha foi tocada pelos louvores e começou a observar os irmãos pela janela de sua residência. Posteriormente, desceu para falar com os nossos irmãos, relatando que a presença dos irmãos ali foi a resposta das orações que ela fez ao Senhor, pois ela tem clamado muito ao Senhor por aquela rua. Louvado seja o nome do Senhor. Dentre as atividades realizadas no mês dos jovens, compartilhamos um monte realizado com os jovens pela Igreja da Estamparia. Além disso, as igrejas realizaram os cultos especiais de jovens, onde compartilhamos aqui as fotos das igrejas de Vila Maria, Vila Coringa e Estamparia, que festa os jovens viveram este mês na presença do Senhor. Por fim, ainda sobre o mês dos jovens, foi realizada uma vigília com ceia com jovens de toda a área de Barra Mansa, na Igreja da Vila Nova. Tivemos ali uma grande participação dos nossos jovens, onde ali puderam glorificar o Senhor por todas as bênçãos alcançadas durante o mês. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, Jorge, nós encerramos aqui a nossa participação e, se o Senhor nos permitir, na próxima semana estaremos aqui de volta para apresentar mais eventos, compartilhar com os irmãos as informações aqui da área de Barra Mansa. a todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, meu companheiro Marco. Deus abençoe sua vida. E agora, continuamos aqui na região sul-fluminense, mas agora com as notícias das áreas ligadas à volta redonda com o nosso correspondente, Rudinei Freitas. Pai do Senhor Rudinei. Saudamos o nosso amado irmão Jorge Pessoa com a paz do Senhor Jesus e estendemos essa saudação a todos que assistem o Manai News. Estamos aqui em mais uma semana para compartilharmos os eventos que ocorreram na região sul-fluminense 2, no estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, nós queremos trazer aqui os eventos que ocorreram na área de Barra do Piraí, a qual ali ocorreu um culto especial de formatura do projeto Aprendiz, onde nós tivemos a presença de 105 participantes, dentre eles, 12 visitantes e 18 irmãos que se formaram para serem instrumentos nas mãos do Senhor no meio das igrejas. E nós glorificamos o nome do Senhor por esse momento tão especial vivido ali. Tivemos também uma reunião com os obreiros do Polo Central, um momento ali também de grande comunhão, de ensino e também de aprendizado ali para a vida dos obreiros, ali a qual foi deixada uma palavra acerca do momento que temos vivido. E também foi realizado um trabalho de evangelização nas ruas com o propósito de convidar para o culto especial em fechamento ao mês dos jovens. Um momento ali também muito especial a qual o nome do Senhor ali foi anunciado, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós queremos compartilhar os eventos que ocorreram na área de Volta Redonda, a qual foi realizado ali pelos membros da ICM Água Limpa um trabalho de visita com os jovens. Esse mesmo trabalho foi realizado também pelos membros ali da ICM Três Poços. E foi realizado pelos membros da ICM de Vila Rica um trabalho também de serenata com os jovens. Um momento ali também muito especial de comunhão a qual os jovens tiveram a oportunidade mais uma vez de serem instrumento nas mãos do Senhor. E em preparo ao seminário desse próximo final de semana nós tivemos ali um ensaio com o grupo de louvor do Manaíndique Luz. Um momento ali também de grande comunhão de glorificação ao nome do Senhor a qual os irmãos viveram e preparam esse seminário a qual por certo Deus tem grandes bênçãos reservadas para a honra e glória ao nome do Senhor. E também nós recebemos ali também as informações do culto especial com os jovens da ICM Pinheiral. Também foi um momento ali muito especial de glorificação ao nome do Senhor a qual a igreja recebeu muitos visitantes para a honra e glória ao nome do Senhor. E em fechamento da nossa participação nós queremos compartilhar um momento também muito especial em fechamento ao mês dos jovens que foi mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras a qual foi realizado ali um culto com ceia um momento ali a qual os jovens puderam mais uma vez ser instrumento nas mãos do Senhor a qual ali muitas experiências foram testemunhadas pelos jovens que foram vividas durante todo esse mês que se passou e ali os jovens tiveram a oportunidade de sentar à mesa com o Senhor louvado seja o nome do Senhor e ali nós tivemos a presença de 368 participantes dentre eles membros e visitantes também o culto foi transmitido também pela plataforma YouTube ali com também muitos tiveram também a oportunidade de participar desse momento tão especial e aqui nós compartilhamos algumas fotos desse momento e também um breve vídeo desse momento tão especial separado por Deus para a vida dos jovens assim nós encerramos a nossa participação desejando assim a todos a paz do Senhor Jesus Obrigado Rúdine pelas informações obrigado a você é claro pelas participações aos irmãos que estão sempre interagindo conosco aqui no Brasil e também no exterior você gostaria de mandar o seu evento aqui para o programa Manai News anota o e-mail aí e manda pra gente olha compartilhe divulgue o Manai News e que muitas pessoas sejam alcançadas amanhã quarta-feira estaremos de volta em a todos a paz do Senhor Jesus até amanhã Tchau 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 Tchau